Fala com a gente, Cal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vem fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre a queda do AOA. Um escândalo que aconteceu há uns 4 anos aqui no K-pop. Eu diria que talvez seja um dos maiores escândalos de bullying da história do K-pop. Não só porque foi muito grave como aconteceu, como as alegações primeiro chegaram ao público, mas também as reviravoltas do caso. Porque em 1, 2 anos só se falava disso no K-pop e constantemente vinham outros desdobramentos onde a princípio parecia que era tipo, a resolução tava na nossa cara. A gente sabia quem que eram os perpetradores, quem que eram as vilãs e acabou. Depois o jogo virou e talvez a pessoa que era a suposta vítima não era tão vítima assim. A Dispatch foi envolvida e tal. E a gente tá falando do AOA, gente, que era um dos maiores grupos do finalzinho da segunda geração, inicio da terceira, que era sem sombra de dúvidas um dos grupos mais sexys da história do K-pop, com muito legado e que viu tudo desmoronar por causa de uma briga interna. Guerra civil. Vamos contar essa história pra vocês, porque assim, é uma fofoquinha da Ásia bem maneira. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais. Se você gosta de drama, principalmente, o NatizaTV lá no Instagram é um lugar pra você. Segue a gente nos pessoais pra gente ter um contato mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. O AOA, gente, o Ace of Angels, é um grupo da FNC com oito integrantes que debutou em 2012. E elas tinham um conceito um pouco diferente, tipo, metade do grupo era um conceito banda, metade era um conceito dança. Depois, eventualmente, tudo virou o conceito dança mesmo. Mas era muito interessante que elas tinham uma coisa bem voltada pra banda, que era algo que a gente não via tanto assim em 2012, sabe? E à medida que os anos iam passando, gente, as meninas do AOA lançaram músicas que ficaram marcadas na história do K-pop. Como Miniskirt, Shorthair, como Like a Cat. São músicas, assim, que são icônicas. Pegaram ótimas posições no chat, foram virais da Coreia, coreografia icônica. Todo mundo que é K-pop, querendo ou não, já viu essas coreografias, já ouviu essa música em algum lugar. É muito interessante porque quando elas debutaram, elas não vieram da Big Three ou de uma empresa mais consolidada. A FNC, na época, não era tão grande assim. Elas fizeram a FNC acontecer, tá, gente? Hoje, depois desses anos todos de AOA, a gente já teve outros grupos legais na FNC, tipo SF9, tipo o N-Flying. Mas as meninas vieram e colocaram, tipo, capinaram quando tudo era mato e transformaram a FNC em um certo ponto do K-pop, tá, gente? A FNC era a quarta maior empresa quando o assunto era ganhos mensais, trimestrais, anuais. Muito por causa do sucesso do AOA. Elas eram gigantescas. Elas eram muito queridas por todo mundo da indústria. muito respeitadas. E elas tinham momentos, assim, muito virais. Tipo, a Sorhan, que é a visual do grupo, gente, ela já deu momentos icônicos pro K-pop, tá? Ela tem a viradinha da Sprite, que é, tipo, basicamente ela foi chamada pra fazer um UFC porque ela tava no auge. E ela fez uma pose que virou, tipo assim, gente, a pose da Sorhan do Sprite. Quando eu digo que todo mundo imitou essa pose... Todo mundo imitou essa pose. Seu idol, todo mundo. Tipo, seu idol preferido, ela é a idol preferida dele, tá? Exato. Tava lá imitando a posezinha do Sprite. Então, tipo assim, foi um viral bizarro. E ela nem imaginava que ia ser no viral quando ela estava lá filmando. As meninas do AOA todas eram muito queridas. E a gente vai falar de duas em específico aqui, nesse caso, que é a Mina e a Jimin, que era a líder do grupo. A Jimin era muito respeitada na indústria. Ela tinha uma voz muito diferente, um look diferente. Eu diria que ela me lembra muito a Sorhan do The Idol, sabe? Uma menina mais diferente, assim, quando o assunto é voz. A projeção vocal dela é mais aguda. E ela tem um jeito diferente de fazer rap. E, assim, ela não era tida como muito padrão. Mas ela trazia um novo padrão diferente, assim, de sensualidade e tal. Ela era uma pessoa, assim, que o povo gostava muito. E era lida como uma das maiores líderes do K-pop. Só que, infelizmente, o AOA, apesar de ser um grupo que, até esse escândalo dela, a Versa Mina, era um grupo meio scandal-free. A primeira grande polêmica do AOA envolveu ela, a Jimin, a nossa líder, e a Sorhan, a menina do Sprite. Exatamente. O que aconteceu? Elas estavam em um programa de variedade do AOA mesmo. E tem um jogo lá na Coreia que eles gostam muito de fazer, que é transmitido, né, nos programas de variedade. Que eles mostram figuras, personalidades ou figuras históricas, cantores, atores. E você tem, tipo assim, que falar o nome da pessoa ali rapidamente. Esse era o jogo que elas estavam fazendo e eles mostraram uma figura histórica. Que era uma figura extremamente importante pra Coreia. E nem a Sonya, nem a Jimin, sabiam quem era. É, basicamente, era uma pessoa que tinha a ver com a libertação dos coreanos do Império Japonês e tal. Exato. E nenhuma das meninas sabia. E isso foi visto, gente, como uma ignorância. Como se as meninas realmente não tivessem interesse na história coreana. Ainda mais nessa parte da história, que é tão importante, que tem pessoas vivas que passaram por isso. Então, realmente, ali, naquele momento, elas tiveram que pedir desculpa, tá? Real! Elas tiveram que pedir desculpa. Elas foram canceladíssimas. Elas, tipo assim, dessas que fizeram carta, apareceram tristes depois. Mó babado. A imagem delas foi bem abalada na época. Só que ao longo do tempo depois, as pessoas foram deixando de lado. Porque também, né, até pra Coreia, a gente sabe que isso não foi um escândalo tão grande assim. Mas na época... E tinha algumas outras coisas que aconteceram, mas nada que, tipo assim, pudesse realmente tirar da fama do grupo. Algumas delas namoraram, confirmaram namoro. Tipo, a senhora namorou o Zico. Exatamente. Interessante aí pra vocês quiserem saber. Aí tinha a Chowa, que era uma das mais populares do grupo. Que ela saiu do grupo, eventualmente, não quis renovar o contrato. E depois deu uma sumida. Ela era uma das idols mais populares do K-pop. Todo mundo deve ter visto a Chowa, que era a idolzinha de cabelo curtinho, pixie cut no K-pop. Aham. Ela saiu do grupo, sumiu, né, ficou sumida. O A-O-A já passou por coisas e turbulênciazinhas ao longo da carreira. Elas participaram do Queendom. A primeira edição do Queendom que teve, elas participaram. E depois do Queendom, elas tiveram também uma outra renascença, assim, que elas estavam gigantescas de novo. Foi algo assim, elas passaram por muitas tribulações da carreira, pequenas. Mas nada que fosse o suficiente pra tirar a popularidade delas. Ou pra manchar de vez a imagem do grupo A-O-A como um todo. É, o legado do A-O-A sempre vai viver, porque a gente sabe que quando um grupo ali tem os seus hits, depois de quatro anos, eles se consolidam em fandom. Então, assim, nada era muito o suficiente pra manchar o legado e a história do A-O-A. Até que em um fatídico dia de 2020, tudo mudaria pras meninas do A-O-A. A Mina era uma das membros originais do A-O-A, que debutou com oito integrantes, mas teve algumas mudanças na formação original. Mas depois, eventualmente, elas se acertaram ali na formação das sete meninas, que ficou, assim, conhecido como a formação mais popular do A-O-A, aquela que parece ser a original na cabeça de todo mundo. Só que a Mina era uma dessas meninas, é, porque tava desde o início e ficou na formação mais popular. Ela, depois de 2018, eu acho, ou 2019, falou que não queria mais se renovar com o grupo. Ou seja, ela não participou do Quindon. E até então todo mundo entendia como, tipo assim, velho, as meninas já tem aí uns anos de carreira, tem a maldição dos sete anos pra todo mundo. Quando a Chô saiu, a Mina saiu e não parecia uma coisa tão desesperadora, assim. É, exatamente. Cinco meninas continuavam no grupo, então tudo foi seguindo. Elas participaram do Quindon, a participação foi um sucesso. Elas lançaram músicas que foram boas depois também. A gente reagiu até aqui no canal. Aham. A gente tem um vídeo da gente dançando essa música na Coreia. Aham. Que ela tava tocando lá nas ruas. Então, assim, o A-O-A até 2020, gente, era o grupo, assim. Era um grupo muito... Um dos maiores grupos seniors. Eu diria que talvez, assim, que tava em atividade, em plenos pulmões, era elas e o E-Pink. Aham. Grupo seniors. Que ainda estavam, assim, como se nunca tivessem parado, sabe? Com muito respeito de todo mundo, admiração dos demais da indústria. Até que 2020 tudo mudaria, como as postagens da Mina, que até então tava sumida. A Mina, ela resolveu vir contar a sua história. Afinal, o que que ela revelou naquele fatídico dia de 2020? Ela veio dizer, sem mencionar nomes, que ela havia sofrido extremos abusos e bullying nos 10 anos que ela fez parte do A-O-A. E eram coisas absurdas que fez a saúde mental dela se deteriorar muito, que fez a saúde mental da família dela se deteriorar muito, porque ela tava mal em consequência. A família ficava mal também. Então, todo mundo ficou muito mal por causa dos abusos constantes que ela vivia todos os dias dentro do grupo, principalmente com uma membro. Ela não citou nomes, mas ela falava coisas do tipo, ela postou, tipo, uma foto escura, assim, com um textão. E todo dia ela vinha colocar um pouco mais de lenha na fogueira, contando mais versões dessa mesma história. Mas agora, em resumo, que a gente não vai ler nem mostrar, até porque tem fotos aqui, gente, literalmente de gore, tá? De gore. Que é, tipo, sangue, explícitas. Cortes. Cortes. Ela mostrava ela se cortando. Ela mostrava ela toda ensanguentada no quarto. Ela mostrava fotos do pulso dela extremamente feridos. Eram fotos, assim, que o Instagram tinha que colocar aquele aviso de imagem sensível, sabe? Pra você, se você quiser clicar pra ver, porque eram muito gráficas. Era completamente, assim, surreal que tava até essas fotos inoar. E, assim, ela não dava muito a entender, mas ela só contava alguns casos que eu acho que, pra todo mundo que gostava dela dentro do EOE, pra todo mundo que era fã dela, até quem não é, mas gosta de idols de K-pop, todo mundo se sentiu tocada. Ela conta do caso. Ela é uma das membros do EOE que já perdeu o pai. E ela falou que na época que ela perdeu o pai, tinha uma membro em especial, assim, que não mostrava nenhum tipo de empatia para com esse momento que a família dela tava atravessando. O pai dela teve um câncer, que é um câncer que é considerado um câncer muito perigoso na Coreia, porque mata muitas pessoas. É um câncer perigoso, ponto. Ele teve câncer de pâncreas. E esse câncer é conhecido como matador silencioso na Coreia. Ou seja, 9 entre 10 pessoas que são diagnosticadas com esse câncer, geralmente morrem nos primeiros 6 meses de diagnóstico. Tem esse nome meio macabro, meio sombrio na Coreia. É bem complicado. E o pai dela teve isso. Então, obviamente, muito compreensivamente, ela tava ausente em alguns ensaios, ou atrasada em outros, ou até mesmo a era. E ela falou que ela não sentiu o conforto que ela deveria, entendeu? Enquanto ela tava no EOE, principalmente com base nessa membro, que também era uma pessoa que eventualmente perdeu seu pai. Então, a galera começou a fazer as contas de, tipo assim, 10 anos do EOE. A gente sabe quem que são as pessoas que já perderam o pai dentro do EOE. E querendo ou não, ela também se referia a essa menina como Oni. Ou seja, como uma pessoa mais velha que eu, mais velhas que a Mina no EOE, tinham 3. Então a galera foi por eliminação. E chegamos, ó, em quem? Nadmin. A líder do grupo. O pai era a única que cabia nesse título de Oni, ou seja, de irmã mais velha, e que também já tinha perdido o pai. E é muito louco que foi nesse momento, nesse relato da morte dos pais, que o jogo virou completamente no sentido que todo mundo tava querendo entender, antes de atacar as meninas do EOE, antes de procurar uma briga pra dividir o grupo. Todo mundo tem traumas dessa coisa de escolher lados muito rápido no K-pop, principalmente por causa de outros grupos, tipo Tierra, que já passou por isso também, e no final era tudo mentira. Então a galera tava com um pouco de medo, só que na hora que a Mina, da sua versão da história, dizendo que a Sonia eventualmente perdeu o pai, e ali eu quis perdoá-la, porque eu sei que ela era uma pessoa que entendeu o que eu tava passando. Eu fui no enterro, a gente tentou se acertar, a gente se abraçou, porque no final das contas a gente tinha amor entre a gente. Eu achei que estaria tudo bem, mas voltando pros ensaios eventualmente pós o luto da morte do pai dela, ela continuou sendo a megera que ela era, ela continuou sendo a carraça que ela era. Aí a galera ficou, porra, quem que é essa menina? Ela é um demônio. Ela é nojenta, né? E aí chegaram até a Jimin, e a gente sabe que geralmente os idols ficam calados com essas coisas, mas a Jimin não ficou quieta, tá? Ela não só não ficou quieta, é como eu acho que ela fez a pior coisa que você pode fazer. Ah, essa pior coisa que ela poderia ter feito, porque uma coisa, você querendo não endereçar o que tá falando e dar ao seu lado da história, mas ela postou um story... Todo preto? Todo preto, com escrito ficção. Mentira. Fanfic. Fanfic. Basicamente isso. Ela debaixou. Esse que é o problema. Ela debaixou da história que a Mina estava falando. Aí, minha filha, aí é que o caldo entornou de vez. Aí que tudo estourou. Porque aí a Mina falou, ah, é? E aí ela fez outro post pra expor mais coisas e mais detalhes. E dessa vez chamando a Jimin pelo nome. Ela falando, você, Jimin, tá falando que eu tô mentindo, que é uma fanfic? Toda essa dor e sofrimento que eu passei durante 10 anos é mentira? Tipo assim, ela literalmente trouxe mais coisas sobre a Jimin. E dessa vez, mencionando a Jimin pelo nome. E ela começou a trazer mais coisas e mais relatos. Como o fato de que várias vezes no dormitório do EOE, a Jimin trazia homens para poder se deitar com eles no dormitório e deixar as outras desconfortáveis. O que é uma acusação bem grave, porque aí a Mina, que claramente estava severamente em um estado maníaco depressivo, tá? Que todo dia ela aparecia com foto de Gore, dela cortada, ela... Tentei me matar hoje. Fiquei sumida 5 dias porque estava no hospital, tendo lavagem estomacal dos remédios que eu tomei por sua culpa de mim. Porque você tá falando que eu sou uma mentirosa, falando que eu tô fazendo fanfic. Eu não tô. Sabe por que eu renovei com o grupo? Porque você fez da minha vida um inferno. 10 anos me corrigindo. Eu nunca era boa o suficiente. Você era uma megera, você era uma carrasca. E você nunca se preocupou com o grupo. Porque era por causa disso que você fazia bullying comigo. Que você falava que eu não dançava direito, que eu não cantava direito, que eu não tava boa o suficiente. Que você queria o melhor pro grupo e você queria que nós fôssemos perfeitos. Mas será que você era mesmo perfeito levando esse tanto de homem pro dormitório? Namorando esse tanto de coisa? Dando festa com a gente bebendo, fumando na nossa casa? Isso ia ser perfeito? Pronto. Ah, pronto. Pronto. Acabou. Gente, nessa altura do campeonato, não tinha quem não estivesse do lado da Mina. Porque a menina estava claramente com a saúde mental deteriorada. Claramente mal. E a gente pensava, cara, se ela tá tão mal assim a ponto de, tipo assim, tentar tirar a própria vida. De ficar internada no hospital depois de tentativas. De se autoflagelar tantas vezes. É porque ela está de fato muito mal. Porque ela sofreu algo na vida dela que tirou muito dela. Então todo mundo já estava do lado da Mina sem pensar duas vezes. Até porque a gente tava vivendo aquela era no K-pop do Me Too Movement, do bullying. Onde várias vítimas estavam vindo à frente. Acusando idols de K-pop, acusando atletas, acusando pessoas. E muita gente tava caindo porque era tudo verdade. Eram alegações verdadeiras. Então a gente falou, cara, como o bullying na Coreia é sistêmico, a gente vê em dramas. O bullying não acaba na escola. A gente viu The Glory. O bullying começa na escola. Ele realmente vai até a sua vida adulta. Porque você sofre bullying das pessoas que são mais velhas que você. Dos seus chefes. Das pessoas que são mais poderosas no condado. Das pessoas porque toda a Coreia é construída em subprefeituras. Então não existe só um prefeito de seu, por exemplo. Tem as subprefeituras. Então se você não é tão poderoso ali no seu bairro, você vai sofrer bullying das pessoas que tem mais poder que você e querem te silenciar. Então é uma sociedade muito adoecida quando o assunto é jugo de poder. Então todo mundo ficou pensando, é óbvio, faz muito sentido. A gente até entende porque todo líder no K-pop tem que ser muito rígido. Porque o líder no K-pop não é só bonito. Ai, que líder ele é nosso líder. E na hora que os meninos ganham um prêmio eles dedicam pra esse líder. Não. O líder é aquela pessoa que faz realmente a ponte entre a empresa e os idols. Entre a empresa e os trainees. Se as coisas dão errado, tudo vai no cu do líder. O líder tem que ser mais enérgico. O líder tem que ser mais cobrado. Porque o cargo dele é muito difícil. Por isso que ele acaba sendo uma pessoa um pouco mais taciturna. Às vezes os líderes são mais duros. A gente viu aí, demorou 10 anos pra gente ver a Irene do Red Velvet chora na primeira vez. Exatamente. Porque é muito cobrado de um líder. Só que isso não justificava na cabeça de nós todos, né? Idols e fãs de K-pop. O tratamento absurdo que aparentemente a Jimin tinha dado pra Minato todo o tempo que ela ficou no E.O.A. Exato. Imagina você fã do E.O.A. E sendo fã do E.O.A. E vendo tudo isso acontecendo, sabe? Aí foi passando um tempo e a gente ficou sabendo que houve um encontro. Que as meninas do E.O.A. Todas se encontraram, foram até a casa da Minato. Mas sentaram pra tentar resolver, pra tentar conversar. E a gente não sabia muito bem o que tinha acontecido nesse encontro. Mas só houve reportes na mídia de que, tipo assim, todos os managers do E.O.A., as membros, foram pra casa da Minato pra finalmente se entenderem e conversarem pra não ficar esse disse-me-disse de ataca-ataca aqui e ataca-dali na internet. Tipo assim, escuta, fala, Minato, o que você tem pra dizer. Jimin, escuta. Pede desculpa o que tiver que pedir desculpa. Tipo assim, pra realmente se resolver. Só que depois dessa reunião, o caldo continua entornando que a Jimin veio realmente com o posto, pedindo desculpas, né? Falando que ela implorou por perdão, porque ela realmente via que a situação era complicada, que tava séria, ela implorou por perdão. Enfim, uma carta gigantesca pedindo desculpa, falando que ia se retirar do olhar público e ia refletir sobre as ações dela. Ou seja, foi um dia muito chocante, porque o que veio na mídia foi Jimin, líder do E.O.A., pede desculpa pra Minato depois de 10 anos de bullying e se retira da indústria. Ela falou que ela iria sair do grupo. Ou seja, o E.O.A. não tinha só perdido duas membras, agora tinha perdido a líder. Então, qual seria o destino do E.O.A.? Aí, beleza, ela fez o pedido de desculpa. Achávamos que iria morrer aí. Só que a Mina realmente estava muito descontrolada nos seus episódios, nos seus acessos. Então, ela não parou. Ela continuava postando os seus gores, continuava postando as suas tentativas de tirar a sua própria vida e continuava postando de forma bem agressiva, postes contra a Jimin. Falando, tipo assim... É, Jimin, você veio aqui, mas eu não lembro de você implorando por perdão, não. Ela respondeu o pedido de desculpa da Jimin, falando que a Jimin falou que ela tinha implorado por perdão. Ela falou assim, você não implorou por perdão coisíssima nenhuma. Você ficava falando que não lembrava das coisas, mas, obviamente, né, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Eu lembro de tudo, eu lembro de cada detalhe. Tenho marcas do meu corpo por causa de tudo que você fez comigo e você não conseguia admitir. Você disse aí que não conseguia se lembrar, você não implorou por perdão. Você não admitiu. E ela começou, tipo assim, a atacar de novo a Jimin pelo pedido de desculpa. E ainda colocou mais uma lenha na fogueira, porque era isso que a Mina vinha fazendo. Ela, tipo assim, dava a versão dos fatos, contava as histórias horripilantes dos supostos bullying que ela tinha enfrentado. E depois vinha com outra coisa que não era muito relacionada pra manchar mais ainda o grupo. Tipo, falando que a Jimin levava a onda pro dormitório, dava festa no dormitório, que não tinha nada a ver com o bullying que ela sofreu, mas colocando mais coisa na fogueira. Aí depois que ela fez todo esse push aí, depois do suposto dia da mediação e das desculpas, ela ainda falou assim... E as outras do grupo ficaram lá apenas silenciosas, vendo tudo isso acontecer. Um bando de cúmplice passiva. Primeiramente, ela tinha falado que as outras meninas do AyoAi não tinham feito nada. Ela não tinha relação, ela não tinha mencionado. Ela não tinha relação, ela não tinha mencionado nenhuma das outras meninas. Tipo assim, só que agora ela estava falando que as meninas eram cúmplices da Jimin. Cúmplices silenciosas ali, vendo tudo que tá acontecendo. E não interferiram. Então ela começou a atacar as outras meninas do AyoAi também. Aí a galera parla lá. Aí que começou a ficar um negócio meio desencontrado das narrativas, entendeu? Porque a galera, tipo assim, você não vai falar mal de todas as meninas, porque todas tem sua base. Então tá. Então, checa seus fatos direito, Mina. Todas elas eram bullies? Ou era só a Jimin? Todas elas sabiam do que estava acontecendo, eram cúmplices silenciosas. Mas qual que são as provas disso? Porque agora, se você tá falando que todas são, a gente tem que dar desprende nesse grupo. Que marca que vai querer trabalhar com uma menina que é uma cúmplice silenciosa de um bullying que durou 10 anos. Exato. E a gente vinha as narrativas desencontradas, porque, tipo assim, ela primeiramente, tipo assim, era só amor com as meninas do AyoAi. E agora, de repente, elas todas eram perpetradoras de bullying também. Personas não gratas também. Personas não gratas. E ninguém tava querendo, a princípio, só querer contradizer pra defender meninas. Se as meninas realmente fossem bullies, a gente queria saber, da verdade, pro grupo realmente sofrer as consequências. É, mas é por isso que a galera tava, tipo assim, pedindo pra Minar trazer mais coisas e relatos e provas. Porque a gente falou, cara, véi, a gente tá aqui num lugar onde uma menina tava sofrendo bullying de um grupo inteiro de meninas. Todas elas são bullies? A gente precisa tirar essas meninas todas da indústria, não só a de mim. Então você tem que trazer mais provas pra gente acabar com a carreira dessas pessoas conscientes. E não sei se são o caso de Air 2.0. Ali ficou uma coisa. Eu acho que na época a FNC tentou dar uma neutralizada na Dimin, toda uma neutralizada na Minar. Ela deu uma parada na época de falar as coisas, de postar os gores, de assustar o Instagram. A conta dela tava ameaçando ser suspenso porque ela tava postando realmente essas coisas explícitas e tava muito difícil de continuar acompanhando. O tempo se passou e chegaria o ano de 2021. E aí, gente, a Minar se envolveria em um outro escândalo. Dessa vez, nada ligado com o Eoi. Ela, de repente, ela chegaria do nada e postava ali uma foto com um homem que supostamente era seu namorado. Ela tava abraçada com ele numa cama. Abraçada, assim, muito juntinho. Ele tava sem blusa. Uma foto sem... Bem sexo, assim, meio escura. Ela só postou. Depois de, tipo, uns meses calada. Porque, literalmente, ela só postava coisas sobre esses cânulos, sobre o bullying durante meses e ninguém respondendo mais nada. Depois que a Dimin, tipo, e as meninas aparentemente foram pra casa delas pra se resolverem, ela postou ali o seu pedido de desculpa, Dimin, no caso, falando que ia ser retirada da indústria. E as meninas do Eoi sumiram também. Tava todo mundo querendo deixar o fogo abaixar. Exato. Aí ela continuou, mas depois tava todo mundo esquecendo desse caso. Tava todo mundo, assim, uns seis meses sem comentar disso. Veio a Miná, postou essa foto com esse homem. E a galera veio até falar assim, pô, feliz que ela seguiu em frente. Bonitinho. Será que ele... Tomara que ele trate ela bem, que eles estejam bem. Legal, fofo. Só que aí, obviamente, a gente tá falando de fãs de K-pop e a galera foi rastrear pra ver quem que é o namorado da Miná. Descobriram quem ela e descobriram que ele namorava há três anos já uma outra menina. E foi um caso bem complicado, porque a gente falou, cara, então quer dizer que a Miná tá namorando um cara que tem namorada? Ela é a outra? O que que tá acontecendo aqui? Como que eles descobriram isso? Eles descobriram que o fórum da Pan Aquarei, eles não tem muito essa coisa de Twitter e tal. Eles usam fóruns pra falar dos trending topics do momento. Veio uma menina, assim, que a foto foi postada pela Miná, falando assim, pera lá, esse é meu namorado, gente. Esse é o meu namorado. O que 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 tá acontecendo? O que que a gente tá fazendo com a Miná? Há três anos e ela tinha muitos recibos do fato que ela tava namorando com esse menino há três anos. E aí ela ficou sabendo que, tipo assim, através, obviamente, depois de confrontá-lo, que ele tinha mandado uma mensagem pra Miná, falando assim, ah, eu sou um fã, não sei o quê. A Miná respondeu, os dois começaram a letravar uma relação, só que ele chegou até a dizer pra Miná que ele tinha namorado na época. Aham, a Miná sabia de tudo que tava acontecendo. Só que chegou a dizer que, tipo assim, a relação dos dois era, tipo, amigável até em... Só que a Miná ficava dando muita trela pra um homem que tinha namorada, falando, tipo, e ele era artista, e ela ficava, tipo assim, se você quiser um dia tirar foto minha pra pintar, ai, me desenha, por favor, pra você comentar um desenho pra você? Tipo assim, e usando o Egio pra falar, né, Egio é a linguagem fofinha, né, na Coreia. Eu usava esse tipo de linguagem pra poder falar com ele. E ela falava, gente, mas esse é o jeito que eu falo. E não é um jeito muito certo pra você falar com um homem que tem namorada, né? Não. Não tô falando que você não pode ser colega de um homem que tem relacionamento sem ela. Mas você não vai usar esse tipo de linguagem má fofa porque ela é vista como flertandinho, entendeu? Exatamente. E aí ela tava usando essa linguagem com ele e pedindo pra ele desenhar ela e não sei o que, e travando a relação. E aí, querendo ou não, gente, a Miná sabia que ele tinha namorado e tava postando foto com ele agarrada. É, postando foto com ele, não sei o que. Aí nisso todo mundo veio comentar, né, falando com ela assim, isso não é uma coisa muito girl is girl, isso não é uma coisa muito pro das mulheres de se fazer. Você ficava falando que as meninas faziam bullying com você, que elas não pensavam em você e não sei mais o que, e você roubando o namorado das outras, isso não é muito legal não, Miná, porque depois você ouve um expose gigantesco com o nome dela mesmo nesses fóruns coreanos. Aí ela, velho, em vez de se defender, na hora que ela tava brigando com a galera nos comentários, em vez de se defender e falar assim, vocês não entendem minha história, ele já terminou com essa menina, a gente se apaixonou realmente numa época que ele ainda tava com alguém, mas agora que a gente já sumiu publicamente do nosso relacionamento, ele já não tem mais nada. Às vezes ela se defender da maneira certa, ela começou a jogar as meninas do E-O-E de novo pra fogueira lá. Olha, quem são vocês pra me chamar de piranha, sendo que a verdadeira piranha que gostava de dar a pererequinha dela é a de mim. Ela ficava levando aqueles machos dela lá pro dormitório, entendeu? Deixando a gente desconfortável. Eu nem gosto disso, é que eu tô apaixonada, entendeu? Pare com isso, não sei o que. E trazendo de novo as meninas do E-O-E e a de mim, no caso que não tinha nada a ver com elas. Aí, tipo, de novo a mãe da de mim, aí de novo a mãe da Miná se meteu. A mãe da Miná, tipo assim, foi mandar mensagem pro gerro, fotos de gore. Ficava mandando os gores, os puf cortados da filha. Juro! Tô de nervoso, gente. Eu tô rindo, a gente tá rindo de nervoso. É que imagina a sogra mandando pro gerro as fotos, tipo, não larga minha filha não, ela ficou 10 minutos de bullying, ela tá meio lelezinha, mas ela te ama, cara. Aí não larga ela não, ela vai tirar a própria vida. Ele, ah, Muni, sei lá, mãe, sogra, não me manda esses gores, não quero ver essa merda, e nisso a Miná é igual uma subcelebridade brigando todo dia nos comentários com alguém que ia lá chamá-la de piranha, falando que na verdade as piranhas eram as meninas do E-O-E, que elas eram bullies, que elas eram nojetas, e que ela só se relacionou com um homem que tinha namorada, porque a Jimin fez tanto bullying com ela que ela ficou lelé, e o julgamento dela foi pro ralo, entendeu? E ela fez isso porque ela tava louca, e ela tava louca por causa da Jimin. A culpa é da Jimin. Tudo, no final das contas, volta pra Jimin, entendeu? E nisso a Jimin calada. Gente, depois que ela fez ali o pedido de desculpa dela, ela nunca mais foi, assim, vista. Ela não falou mais nada. Inclusive, a gente ficou sabendo que quem tava abrigando ela ali, tava dando apoio pra ela, era a I-Hyori. A I-Hyori é uma das grandes idols do K-pop, ela era do Finn K-El, mas depois ela se tornou uma das maiores solistas também, uma das maiores filmadas até hoje. Ela é da primeira geração, ela tem mais de 40 anos, ela é uma mulher muito foda na Coreia. Tava viralizando agora as músicas da I-Hyori. Just one ten minute, nigga, she didn't see her. Todo mundo conhece a Britney Spears, da Coreia, entendeu? Britney Spears, da Coreia. Ela é basicamente isso, e ela que abrigou a Jimin naquele momento, deu todo apoio pra ela. A última notícia que a gente teve da Jimin até mais desdobramentos desse escândalo ali em 2021, 2022. Mas assim, a Mina, metendo o pau, falando, 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 e a Jimin, quieta. Quieta, quieta. Falava nada. Aí, gente, a galera de novo foi revisitando posts da Mina, falas da Mina, e de novo, tipo, todo mundo queria acreditar nela, porque de fato alguma coisa tinha acontecido a ponto de ela ficar realmente com uma saúde mental muito deteriorada. Porque, obviamente, aquelas falas de gore não eram mentira. Só que, tipo, tinha algumas incongruências. Por que ela sempre tava levantando o nome da Jimin? Por que ela não esqueceu? A Jimin já tinha se aposentado da indústria. A Jimin já tinha acabado com a carreira dela. E ela, de novo, levando as meninas do Ayoé pro ralo, sendo que nunca as meninas do Ayoé falaram nada pra se defender. Era, tipo, sempre muito one-sided, assim. Era só de um lado que vinham os ataques e tudo mais. E aí a galera começou a, tipo, será que a gente não se precipitou e ouvimos só o lado da Mina sem ouvir direito? Porque quando você é fã de um grupo, você revisita coisas anteriores e você lembra de momentos, pô, a Mina com a Jimin, elas tinham vários vídeos compilados na internet mesmo, delas sendo muito amiguinhas. Delas sendo, eu tô até colocando aqui fotos pra vocês verem, imagens, assim. Delas se abraçando, delas se apoiando. A gente sabe que essas relações, assim, que parecem ser legais no olhar público podem esconder momentos abusivos extremos, assim, na intimidade. Mas a galera queria entender onde que essa conta não tava fechando. Aí entra um portalzinho muito importante pro desfecho dessa história. A dispete, né, gente? Sabe que a dispete é o terror dos idols? É. É o terror do K-pop. Porque a dispete é um veículo de comunicação que tem muita credibilidade na Coreia. Eles só fazem as coisas e expõem as coisas pelos representantes deles, coisas que são descobertas por eles. Então, assim, é um veículo que tem muito poder. Então a dispete resolveu revisitar esse caso e olhar direito, investigar essa situação aqui. E eles fizeram, gente, um exposed gigantesco que ninguém imaginava que iria acontecer. Era quase dois anos depois. Era quase dois anos depois e ninguém imaginava que a gente ia ter uma reviravolta nessa história. E a reviravolta seria as meninas, né, a galera do AOA, os managers todos, quando eles se encontraram lá na casa da Aminá, lá em 2020, depois do escândalo, eles gravaram tudo, toda a conversa delas, tudo. E eles seguraram isso durante dois anos. É, eu acho que pra segurança mesmo. Pra segurança mesmo, né. Eles seguraram durante dois anos. A dispete entrou em contato com esses áudios e ela transcreveu todo o áudio e liberou em formato de exposed. O que que a gente descobriu? Lembra que a Aminá veio depois do pedido de desculpa da Jimin dizer que a Jimin falou que não se lembrava de nada, que ela não tinha implorado por desculpa coisa nenhuma, que ela tava, era altiva, que ela tava não sei o quê, que ela não estava se mostrando arrependida coisa de cima nenhuma? Com a transcrição dos áudios que a dispete fez pra gente, a gente descobriu que isso não era verdade. Que a Jimin o tempo inteiro ouviu a Aminá, estava muito solista, ela literalmente implorou por desculpas e ela falou em um tom de voz assim, bem, realmente confuso, tipo, realmente não me lembro de ter feito isso. Você pode repetir pra mim de novo? Porque eu realmente não lembro disso ter acontecido. Mas se você diz que aconteceu, eu peço desculpas, eu realmente não lembro, me desculpa. Ela ficou pedindo desculpa, tipo assim, as horas e horas e horas da conversa. Chorando muito, sendo muito solista, enquanto a Aminá atacava ela, humilhava ela, estava extremamente agressiva. O que, se aconteceu várias coisas de bulha, a gente não pode culpar a pessoa que tá com o estado mental mais abalado. Mas assim, o que foi falado pela Aminá depois que tudo aconteceu, era totalmente o oposto do que de fato aconteceu. E a dispete não conseguiu só transcrição desse dia em específico, ela conseguiu várias e várias e várias mensagens trocadas entre a Aminá e a Jimin ao longo dos anos, principalmente entre a morte dos pais respectivos. E assim, mostrando que na época que o pai da Aminá tava internado, a Jimin visitou ela, mandou mensagem, mandou flores. Toda vez ela se falava, eu te amo, Oni, eu te amo, amiga, eu tô aqui por você, desculpa que eu fui dura com você nesse ensaio, eu só quero que a gente seja o melhor grupo possível. Ela, eu entendo, Oni, eu quero me esforçar, mas essa coisa que o meu pai tá me deixando debilitada, coisas assim, sabe? Elas realmente tinham alguns conflitos, mas eram resoluções de conflitos muito saudáveis, assim, sabe? Da Jimin indo procurar a Aminá, da Aminá também indo procurar a Admin. E elas resolvendo. Depois quando a Aminá foi ver a Admin, por causa que ela tinha perdido o pai, foi também uma resolução de conflito muito boa a Aminá, eu não quero que a gente brigue mais, eu quero que daqui pra frente a gente sorria como eu, e nós somos muito especiais pro grupo. Coisas desse tipo, eu tô, tipo, parafraseando, mas é que o monstro que foi pintado da Admin simplesmente não parecia ser verdade com base naquelas mensagens trocadas em anos. Ou seja, até poderia ser que a Aminá não tinha falado toda a sua verdade pra Admin, mas realmente a Admin, ele era uma equivocada sincera, ela não devia fazer nem ideia do quanto a Aminá tava super sentida com ela. Exatamente, a gente viu aqui claramente uma situação em que, sim, aconteceram coisas, obviamente, com a Admin, devia ser uma líder mais dura, devia ser uma menina ali que tava ali... Muita pressão, né? Muita pressão. Muita pressão. E a Aminá, por ser também mais sensível, ela acabou não conseguindo lidar com isso muito bem. Às vezes ela não falava as coisas, mas de verdade, com tudo que a gente viu depois de dois anos desse escândalo, parecia mais que a Domingo Anati falou que estava sendo uma equivocada sincera, que ela tava magoando uma pessoa sem, de fato, saber que estava magoando tanto assim a Aminá. A gente viu toda a situação e todo mundo olhou e falou, meu Deus do céu, o que que a gente fez? Porque, tipo assim, a gente destruiu a carreira de um dos maiores grupos de K-pop com base só no lado de uma das pessoas da história, sendo que, tipo assim, independente do que tenha acontecido ou não pra deixar a Aminá nesse estado, ela não estava falando a verdade, porque o que tinha ali nas mensagens era uma resolução de conflito saudável, duas pessoas que pareciam se gostar e, principalmente, no dia do pedido de desculpas oficial pós todo o escândalo virar público, ela mentiu cada detalhe desse encontro. E aí veio staffs, tá? Ou seja, igualzinho o caso do Thierry, a gente tem que trazer esse caso aqui do canal, depois de muito tempo corroborar com toda a versão que a Dispatch tinha publicado, falando, olha gente, a Domingo era uma pessoa assim, ela era mais enérgica, ela era mais dura, talvez uma menina mais imatura, por causa que as meninas debutaram, elas tinham 18 anos, 19, 17, mas a Domingo era uma pessoa extremamente boa de trabalhar, ela era boa de serviço, ela chegava no horário, ela era educada, ela era uma pessoa meticulosa sim, mas a gente adorava trabalhar com ela. Agora, a Aminá, em contrapartida, ela era mimada, difícil, insuportável, chata pra caralho, a gente, por lá, ela chegava nas meninas, tipo, na hora de fazer, sei lá, buffet, essas coisas, ela, isso eu não quero, eu quero isso, da Lógico Veneza, eu quero essa água, essa marca eu não gosto, fazer a gente ter retrabalho, porque ela era mimada, e não vieram uma, duas, três, vieram múltiplos funcionários da FNC que trabalharam na época do auge do EOE, quando elas eram a prata da casa, dizendo que, tipo, a Domingo era um amor, e a Aminá era insuportável. A gente não tá dizendo que a Domingo não fez coisas que magoaram a Aminá. Não tenho dúvida disso que fez. A gente não tem dúvida nenhuma que fez, porque a Aminá também tava num estado extremamente abalado. Só que a gente tá querendo dizer aqui que a atitude da Domingo quanto a isso foi totalmente distorcida pela Aminá. Tipo, pintaram um vilão muito maior do que de fato é, e dava pra ver que o time da Aminá tava sendo oportunista nessa história também, de não internar a menina, de não dar o tratamento necessário, permitir que ela, tipo, assim, ficasse se expondo, arrasando a carreira, postando coisas absurdamente gráficas no Instagram, pra receber um pouco de atenção da mídia, tem algumas exclusivas, tem jornal ligando pra ela e tal. Isso, no final das contas, não ajudou a carreira da Aminá. Aí a Domingo, depois que isso tudo foi à tona, chegou a fazer outros reality shows, ela tá voltando pra indústria. Ela lançou música, ela já é convidada de novo pra festas, assim, listening parties e coisas, tipo, ela tá se reintegrando de novo pra indústria. Tipo, as pessoas do K-pop que eram amigos dela agora, tô podendo ser amigas dela no ON, ela participou de um reality show com as meninas do Mamamoo, depois chorou, a galera gritando olhinha, a gente tava com saudade, tipo, a galera lá na Coreia descancelou a Domingo. De verdade? De verdade, assim. Então, assim, isso só mostra pra gente que a gente tem que ter mais precaução da próxima às vezes que vier Exposed diária, não no caso do Tail, mas, assim, coisas mais graves porque a gente tem que saber as versões, porque é muito sério. Porque eu vi os dois lados, gente, é muito complicado a gente fazer uma pessoa, tipo, literalmente perder a carreira e depois olhar e a situação não ser bem assim, não era bem assim, entendeu? Então a gente tem que ser bem comedido pela finalidade de analisar essas coisas. Eu sinto que esse fórum escândalo do K-pop mais recente que realmente mudou a forma como a gente analisa Exposed. Se a polícia não veio falar alguma coisa com provas concretas... Calma. Calma. Calma, respira e vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí contando a queda do E.O.A. Se já conhecia o E.O.A., conheceu agora através desse vídeo, comenta aqui. Vai se seguir a gente nas redes sociais. E tudo de sempre. Um beijo. Tchau!